E aí, pessoal? Bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, sobre comunicação espiritual. Eu vou falar o meu modo de acreditar, tá? Mas cada um tem o seu jeito de acreditar ou talvez não acredite no que eu vou falar. Eu vou falar o meu modo de acreditar. Comunicação espiritual quando você está dormindo. Existe algum tipo de comunicação espiritual? A primeira que eu vou falar é a preocupação, às vezes, de mãe para o filho. Muitas vezes, né, o filho, né, sonha que a mãe, né, está falando com ele. Muitas vezes, né, falando alguma coisa, como pode dizer, dando ordem, dando ordem. Nem sempre dando ordem, mas tipo dando algum tipo de aviso no sonho. Muitas vezes a preocupação da mãe espiritualmente pode ser transmitida para o filho através do sonho. Eu acredito nisso também. Vamos dizer que você está longe de uma pessoa que você gosta. E, às vezes, a preocupação dessa pessoa acaba trazendo um sonho para tu. E, às vezes, no sonho você sonha, às vezes, conversando com essa pessoa. Muitas vezes está ligada à conexão espiritual entre você e essa pessoa. Quando você já se conhece. Eu acredito que existe uma comunicação entre duas pessoas quando tem uma ligação através do sonho. Muitas vezes tem filho que sonha com a mãe mandando ir para a escola. Você está entendendo? Às vezes, a mensagem do subconsciente. Muitas vezes é uma ligação da preocupação dos pais, seja quem for, preocupação de um com o outro. E, às vezes, é transmitida pelo sonho também. Eu acredito nisso, tá? E também existe, quando, às vezes, você não conhece a pessoa, de forma alguma, apenas viu. Existe também uma conectividade espiritual com essa pessoa. Agora, eu vou falar o meu caso, tá? Eu sou uma pessoa que tem admiração por várias pessoas, por pastores, por profetas. Principalmente por profeta, né? Porque, na verdade, é que eu não sou pessoal. Mas, eu sempre senti algo relacionado a isso em mim. Porém, eu desanimei muito com a questão, assim, de igreja. Por causa das coisas que essa pessoa fazia. Toda vez que eu ia na igreja, às vezes, eu me decepcionava com as pessoas. Com as pessoas que é na igreja. Aquilo acabou trazendo, tipo, uma decepção em mim. Que eu acabei desistindo de ir para a igreja. Mas, toda vez que eu ia na igreja, ó. Não vou jurar por Deus, é pecado. Mas, toda vez que eu ia para a igreja, eu sentia algo, assim, muito especial. Não é todas as igrejas. Mas, em algumas que eu ia, eu sentia, tipo, algo especial. Você tá entendendo? Eu sentia, tipo, uma manifestação, assim, em mim. Eu chegava perto das pessoas. Eu conseguia sentir as coisas nas pessoas. Conseguia sentir as dores das pessoas. Tá entendendo? Mas, só que, tipo assim, a gente, às vezes, é... O pessoal olha para a gente e acha que a gente não é nada. Que a gente é apenas mais um dentro da igreja. Mas, antigamente, pessoal, eu já passei, assim, por problemas de drogas. Você tá entendendo? Aí, as pessoas sempre olham contigo de um olhar de rejeição. Aquilo lá sempre trouxe uma dor em mim. Mas, graças a Deus, eu sou liberto dessa vida. Essa vida ruim. Aí, eu sempre senti, assim, nas pessoas, um olhar de rejeição. Ah, esse moleque não sabe nada. Uma vez, eu fui numa igrejinha que eu tava pensando em frequentar. Aí, eu tentei falar com a pastora. Uma mensagem que eu tava sentindo que eu tinha que falar com ela. Tipo, o Espírito Santo se comunicando comigo e me falar com essa pessoa. Aí, eu tentei falar com ela. Falei tudo o que aconteceu na vida dela. De fato, tava acontecendo. Que essa mulher, a pastora, bateu com os olhos e regalou. Ela pegou e saiu de perto de mim. Me ignorou. Entendeu? Me deixou falando sozinha e se ignorou. Você tá entendendo? Me ignorou. Aí, eu fiquei sentindo. Porque não era eu que queria falar com ela naquela hora. Aí, o que aconteceu? Deu uma semana. Tudo que eu falei pra ela era verdade. Eu vim descobrir que é verdade. Eu falei que ela sentiu uma dor muito grande. Falei que tinha algum tipo de sofrimento. Que eu tava sentindo na vida dela. Entendeu? Quando ela olhou com aqueles olhos e falou assim. Como é que sabe isso? Como é que deve ser macumbeiro? Sabendo demais. Aí, ela pegou. Me ignorou. Deu uma semana. A igrejinha que eles fez não foi pra frente. O marido dela, que era pastor, espancava ela. E... E o marido dela foi embora pra pregar em outra cidade. Só se for pregar mesmo, né? Porque, pra mim, não era pastor. Eu senti que aquele cara não era pastor. O problema meu é que eu sinto a verdade nas pessoas. E quando eu sinto as verdades nas pessoas, a gente quer falar. E aí, a gente acaba falando nas pessoas. Prefere acreditar numa pessoa que é pastor safado. Do que acreditar numa pessoa que, às vezes, fala a verdade. Esse é o problema das pessoas. Por isso que eu, assim, eu deixei de ir pra igreja. Por causa dessas coisas. Por causa das pessoas. Não valoriza as coisas que a gente faz. Entendeu? Tipo assim, eu vou na igreja. Eu sei. Eu consigo sentir a verdade. Eu consigo sentir as coisas nas pessoas. Só que a gente é ignorado. Muitas vezes a gente é ignorado. Às vezes a gente quer falar. E você não tem vez. Porque você não é pastor. E as pessoas acham que as únicas pessoas que sabem as coisas. As pessoas que é pastor. E as pessoas que estão lá bem vestidas. Acham que o mal vestido não sabe nada. Entendeu? É muito triste ver isso. Por isso que, assim, eu desisti de ir pra igreja. Eu prefiro ficar dentro de casa. Eu aprendo as coisas da minha própria casa. Se eu quiser saber algo, eu leio a Bíblia. Mas ficar em frequentar a igreja. Às vezes, pra gente se sentir pior dentro da igreja. Eu prefiro ficar em casa. Tá? Com as pessoas também. Igual eu admiro. Igual eu falei da comunicação espiritual. Tá? Essa noite eu tive uma comunicação espiritual. Eu acredito que seja uma comunicação espiritual. Mesmo que ele não me conheça. Do profeta Vinícius Iracete. Eu acho que é assim que fala. Que eu também sou péssimo em falar. Mas só que é a minha linguagem mesmo. Entendeu? Tô até pensando em voltar a estudar. Eu só aprendo a falar direito. Porque é complicado no português. Mas é da minha terra mesmo. Tá? É tipo assim. Eu sonhei, né? Que ele tava na minha cabeça. Falando comigo. Falando comigo. Você tá entendendo? Ele queria se comunicar comigo no sonho. Mesmo que ele não me conheça. Mas espiritualmente, Deus me mostrou a imagem dele. Na minha cabeça. Uma comunicação. Ele dentro da minha cabeça querendo falar comigo. Antes disso, né? Eu vi ele, né? Um monte de presente. Tipo aquela escadinha assim do correio. Que vai passando aquele monte de caixa de presente. Era tipo pra ele dar. Parece que era tipo presente. Não sei se ele ia dar pra alguma pessoa, né? Ou se os presentes eram as pessoas, né? Pode ser também, né? Aí depois no sonho. Ele ficou dentro da minha cabeça. Querendo falar comigo. Entendeu? Aí eu fico aí com aquilo na cabeça. Eu acredito que esse tipo de coisa, muitas vezes, é uma comunicação espiritual. Nem sempre vem da pessoa pelo fato de não conhecer. Mas eu acredito que, às vezes, os anjos procuram uma comunicação espiritual com imagens de pessoas que a gente conhece. Ou a gente viu. Nem sempre um anjo vai aparecer pra você na forma de anjo. Mas, muitas vezes, pode aparecer na forma de profeta, pastor, pessoas que você conhece. Tá, pessoal? Desculpa um pouco a minha tristeza, tá? Sobre falar de igreja. Mas é isso, pessoal. Desde pequeno, eu sonho com coisas que acontecem. Eu sinto as coisas nas pessoas. Eu já coloquei a mão em muitas pessoas. Em nome de Jesus. Eu pedi com a minha fé. E eu vi essas pessoas ser curadas. De dores. Entendeu? Muitas vezes, pessoas com algum tipo de dor. E essas pessoas já me falaram que, após eu colocar a mão nela, entendeu? Não é eu. Não é eu que curo ninguém. Entendeu? Quem cura é Jesus. Eu apenas uso minha fé. Eu sempre falo. Se Deus me escuta, eu coloco a mão na pessoa. Essa pessoa vai ser curada. Essa pessoa sempre... Todas as pessoas que eu fiz isso, foi curada de algum tipo de dor. Então, por isso que eu sempre senti as coisas. Dentro da igreja, eu também sinto uma manifestação. Uma manifestação que faz eu chegar nas pessoas e conversar com ela como se eu conhecesse as pessoas. Entendeu? Mas eu me decepcionei com a igreja. Não só por causa disso. Por muitos motivos. Muitos motivos. Então, assim, eu criei uma decepção com as pessoas. As pessoas que eu frequentava a igreja. Me incentivavam a ir para a igreja. Essas coisas assim. Elas me mostraram ser pessoas muito falsas, muito traiçoeiras. Pastores. Entendeu? Uma vez eu estava indo... Meu irmão ir para a igreja. Depois descobriu que o pastor... É... O pastor era... Ah, como é que fala? Estrupador. Entendeu? Uma coisa chata. Aí eu fui perdendo o ânimo de frequentar a igreja. Porque as pessoas te condenam tanto. Te crucificam. Mas só que o pecado que essas pessoas cometem são muito maiores do que o seu. Diz que não existe pecadinho e pecadão. Para mim existe pecadinho e pecadão sim. Porque tem um nível de um pecado aceitável. Apesar que todo pecado é ruim. Só que tem diferença, gente. Não adianta falar que não tem. Porque tem diferença sim. Entendeu? Vamos dizer que você ofende alguém. Tá? É um pecado. Tá entendendo? Mas só que essa pessoa está vivo. Você tem como chegar nessa pessoa. Se arrepender. Pedir perdão para essa pessoa. Essa pessoa vai se sentir bem novamente. Agora o pecado de você matar uma pessoa. O que você vai fazer para essa pessoa voltar a viver? Nada. Então sim. Existe diferença de pecadinho e pecadão. Apesar que nenhuma é certa. Mas tem uma diferença no sentido de que tem coisas que você pode arrumar. Agora quando você mata alguém. Você não vai devolver a vida para ninguém. Então tem muita diferença sim. Apesar que tudo que você faz de errado. Um dia você pode se arrepender. Só não espera se arrepender quando estiver morrendo. Tente se arrepender antes. Porque você nunca sabe o dia que vai ser a sua última palavra. Tá pessoal? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.